Oi pessoal, nova arte aí, nossa adquirida, vou começar a fazer filmagem agora das minhas coisas, da produção aqui, pra vocês verem como é a nossa rotina de produção, aí um tripé, vou começar a fabricar esse tipo de produto também, diferenciado, tripé, luminária, isso aqui é uma boa ideia pra fazer a luminária também, faz a parte de cima, aqui eu adaptei aquele suporte de moto ao auto-celular, mas ele é todo articulado, ele desmonta todo, desmonta, os pés regulam a altura, esse bicho fica com quase 2 metros de altura, depois ele todo aberto, essa parte aqui regula, aí embaixo tem a manípulo pra regular, tá chegando novidade ainda em almóveis fortaleza, gente, esse aqui foi feito pra mim, pra eu começar a fazer as filmagens, mas se alguém de vocês tiver interesse também, a gente pode projetar um modelozinho diferenciado com outro tipo de madeira, esse eu fiz com a madeira que eu tinha aqui a mão aqui, que era o pinos, mas a gente pode fazer com outro tipo de madeira também, fazer colagem, entendeu? O que vocês acham aí?